E olha só, a justiça condenou mais sete advogados acusados de envolvimento com uma facção criminosa. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente de Presidente Prudente. Nakato, bom dia pra você. Quais foram as penas pra esses advogados? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, essas penas variam aí de 8 a 17 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Essa decisão aí pela condenação é do juiz Gabriel Medeiros, em Presidente Wenceslau. São mais sete advogados acusados de envolvimento com uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Esses sete advogados se somam agora a outros seis que já estavam presos. Todos réus da Operação Etos desencadeada pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil no ano passado. Os condenados foram acusados de facilitar informações e outros benefícios para líderes da facção. Dessa vez, apenas um conseguiu recorrer da prisão e responder a sentença em liberdade. São três mulheres e quatro homens. E essa operação, com certeza, vai ter mais desdobramentos. E nós continuamos acompanhando aqui no SBT Interior, viu? As condenações, mesmo dos advogados que estavam presos desde o ano passado, foram agora no início desse mês de novembro. E agora saíram aí mais essas sete condenações. Jéssica, volto com você. É, a gente vai acompanhando porque toda essa história ainda vai dar muito pano pra manga, né, Nakato? Bom trabalho pra você. Bom trabalho pra você.